Inclusive, existem sempre aqueles assuntos que vira e mexe, aparecem por aí, em alguns momentos são coisas legais, interessantes, mas infelizmente nem sempre é assim. Tem um tema que está sempre aparecendo dia após dia e é a violência contra a mulher. A gente fala todos os dias nos veículos de comunicação sobre esse assunto e é um assunto que nós não gostaríamos de falar, né? Porque em pleno século XXI, nós ainda temos que ver notícias falando sobre isso, onde tantas mulheres acabam sofrendo e foi pensando no combate a esse tipo de crime que surgiu o Agosto Lilás. É um mês dedicado à conscientização de todos nós, de toda a sociedade, sobre a nossa responsabilidade quando o assunto é proteger as mulheres da violência. E olha, a Gisele Prado, ela já vai entrar aqui com a gente, ela criou uma página chamada Um Socorro à Meia-Noite para auxiliar as mulheres vítimas de violência. A Gisele já está aqui conosco. Gisele, obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui para a gente debater esse assunto que é tão importante e é necessário que realmente a gente fale dele todos os dias para ver se a gente consegue conscientizar as pessoas que ainda insistem em violentar as mulheres psicologicamente, fisicamente. E você tem um projeto muito bacana, uma página que trata sobre isso, que dá apoio, que auxilia as mulheres, né? Tudo bem? Boa tarde? Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E sim...